muito boa tarde senhoras e senhores hoje vamos falar sobre os cinco maiores erros que as pessoas cometem na bolsa de valores eu já começo tossindo mas isso aqui é um vídeo onde a gente tem liberdade total de ser como eu sou então não se incomode um cara é transparente e já falo para você você deve estar falando assim você está ao vivo hoje não acredito como é que você faz isso olha só não estamos ao vivo por um simples motivo porque nesta terça-feira de carnaval as meninas tem um baile de carnaval e eu preciso acompanhar minha família nisso é muito importante esse balanço família trabalho e como é que eu faço estou aqui eu o moldezinho gravando o vídeo enquanto elas estão descansando para poder depois vou mexer aqui um pouco no microfone para melhorar o som para vocês para poder depois estar no baile de carnaval com elas concordam com isso faz sentido não faz sentido então sem muitas delongas vamos falar hoje sobre os cinco maiores erros que as pessoas cometem na bolsa de valores é muito importante desde que eu lancei a comunidade do modé de trades e venho acompanhando fazendo muitos modé de trade praticamente mais de 100 horas em janeiro e fevereiro mais de 100 horas ao vivo falando sobre bolsa de valores e nesse período longo extenso de tempo é eu pude reparar que as pessoas elas elas não entendem muito bem como é que funciona a mecânica da bolsa e elas buscam resultados imediatos então eu fiz uma lista dos cinco maiores erros na bolsa de valores vou passar com vocês cada um desses conceitos é muito importante a gente falar sobre isso e é óbvio que ao longo da história a gente está na nossa live número 29 eu prometo para vocês fazer um detalhamento de cada um destes itens para vocês mas hoje essa live é muito importante sei que uma live que está aí no seu carnaval não vale a pena estudar, não vale a pena estudar espero que você tenha descansado no carnaval eu acho que é muito importante a gente como um atleta você tem que descansar você tem que se alimentar bem e você tem que focar nos seus objetivos sem muitas delongas a gente vai para as nossas anotações e está aqui, olha lá cinco maiores erros na bolsa de valores o primeiro que eu vou começar a comentar com você é não ter gerenciamento de risco o que você está querendo falar com relação a gerenciamento de risco na bolsa de valores na bolsa de valores as pessoas se perdem quando elas veem resultados imediatos então a pessoa vai lá ela faz um investimento na bolsa de valores faz um trade, um day trade, swing trade e ganha 30% e ela acha que é sempre assim no cenário atual de bolsa de valores de bull market bull market, eu já expliquei para vocês é quando a bolsa só sobe e está subindo em 2017, 2016 foram 35 mil pontos estamos em 115 mil pontos a bolsa subiu quatro vezes praticamente é comum você ganhar dinheiro mas não ficar mais inteligente e as pessoas não sabem gerenciar o risco retorno delas elas aplicam não, coloca aqui 20% de papel, 30% não faz uma relação entre risco e retorno não faz um estudo daquilo que você vai estudar daquilo que você vai operar daquilo que você vai fazer o mais importante na bolsa de valores é você ter uma metodologia e a relação entre risco e retorno de 2 para 1 3 para 1 é essencial para poder sobreviver na bolsa de valores essencial essencial e tem uma característica do ser humano que é muito importante que eu preciso falar para você ser humano a dor de perder é duas vezes maior do que o prazer de ganhar o que eu quero dizer com isso? quando você perde você aceita perder mais quando você ganha você não ganha não fica tão feliz é doido a nossa cabeça ela é meio maluca mesmo mas é assim que funciona dá uma olhada por exemplo em Lojas Marisa um exemplo Lojas Marisa olha isso aqui ela fez um canal eu já expliquei isso em análise gráfica e técnica para vocês muito linda no rompimento desse canal a gente teve uma compra aqui né lá nos 13,50 atualmente o papel já está dando 11% se você comprasse o papel aqui o seu stop seria de 9% ou seja você estaria buscando um stop estaria se protegendo e tendo como uma alternativa um risco de 9% para um alvo de 20,15% mas não eu tenho certeza que na abertura do mercado muita gente vai querer comprar Lojas Marisa aqui depois dela já ter andado e vai se expor em 20% porque não tem outro stop gráfico mas as pessoas preferem se expor e não perder essa pseudo oportunidade então é muito importante turma a gente saber gerenciar o nosso risco retorno se você não souber gerenciar o seu risco retorno você vai falhar na bolsa é muito importante risco retorno é essencial tudo bem? outra coisa é o seguinte ganhar aceite ganhar mais do que perder é essencial isso as pessoas aceitam perder mais é o famoso come feito formiga e caga feito elefante é um absurdo isso é um absurdo é triste não pode ser assim a bolsa de valores ela não vai permitir que você cometa esse erro ela não vai porque ela vai te engolir eu vou mostrar alguns rápidos exemplos aqui pra vocês olha isso aqui este foi um exemplo amar então o cálculo do seu stop estava aqui 10% a operação já andou 10% o que você faz? você deixa essa oportunidade de lado e busca outra oportunidade vamos ver via varejo olha via varejo mesmo exemplo uma outra configuração gráfica onde a entrada foi aqui nos 15 e 42 ela já andou 6% se você tivesse feito sua entrada no rompimento concorda que seu stop seria de 11% stop de 11% 12% seria stop justo atualmente o stop já está num nível de 17% mas aí tem muita gente querendo fazer esse trade muita gente querendo fazer esse trade outro trade FEG olha isso você teve uma breve consolidação no gráfico diário onde você teve esse rompimento com esse rompimento você poderia ter feito a compra com um stop de 10% o trade já andou 13% mas tem gente querendo comprar e vai ter que ter um stop de 22% concorda que para você ter um stop de 22% você teria que apostar numa alta do papel de 44% ou seja estava no papel até que 70 reais para valer a pena realmente faz sentido esperar isso deste papel um papel que de agosto de 2019 até agora já subiu 120% deveria subir 200% o risco é muito alto agora você tem que saber gerenciar isso se você não souber gerenciar isso corretamente não vai adiantar nada porque você vai acertar um trade você vai acertar eu tenho certeza que às vezes você vai acertar mesmo um trade errado você acerta por quê? porque a gente está no boom market tudo sobe mas não faz sentido entendeu? as construtoras deram muito isso para a gente deram vários exemplos de como isso não é real então por exemplo você pega lá JHS o papel aí queridinho de todo mundo o papel estava consolidado aqui nos 4 reais e fez um trade de 100% neste topo aqui muita gente queria comprar sendo que o stop disso já estava lá nos 25 20 reais 20% não faz sentido mesma coisa com a Gabor mesma coisa com o direcional olha que direcional teve muita gente comprando após essa alta de 40% e olha através da análise de Fibonacci respeitando você encontraria uma entrada aqui onde o seu stop é de 10% agora que o papel já andou o stop já está em 18% as pessoas querem voltar para o papel então não dá para entender muito isso e o que falta para a maioria das pessoas sabe o que é que falta? estudo as pessoas não estudam as pessoas não entendem isso agora deixa eu mostrar uma coisa para vocês eu tenho um um excel que eu não vou detalhar muito ele para você mas olha só um excel bem básico se você fizer um controle da quantidade de papéis que você colocar e de um stop maior menor do que um alvo você sempre vai ter um gain maior do que um loss consequentemente essa relação de 1 para 2 ela se torna efetiva então se você tiver 200 reais por dia de perda 3 operações por dia percentual de 65% você fala mas modesto 65% tudo bem põe 50% você tem 27 mil reais de gain 18 mil reais de loss se você preservar um percentual de 1 para 2 mesmo acertando mesmo acertando somente metade dos seus trades você vai ganhar muito dinheiro na bolsa de valores onde que está o grande problema aqui? onde que está o grande problema aqui? as pessoas não respeitam o trade é fato as pessoas não respeitam o trade delas nunca nunca muito importante isso aqui eu quero que você print essa tela e se lembre desses 3 tópicos dá um print dá uma pausa no seu vídeo agora pausa curte esse vídeo que você não curtiu ainda que eu estou sabendo e faz isso pra mim anota isso aqui tudo bem? recado dado vamos para o segundo ponto o segundo ponto está aqui eu vou falar mudar de estratégia a todo tempo o que que isso quer dizer? olha só você vai ser um cozinheiro você vai ser um cozinheiro e aí você resolve abrir um restaurante e você divulga lá no meu restaurante de comida típica brasileira aí no primeiro dia você faz a sua comida tudo vende lá 50 refeições aí você fala mas está pouco vou começar a vender hambúrguer também aí começa a vender hambúrguer aí vende 60 mas aí a pessoa vai procurar comida brasileira também já não tem mais a comida brasileira lá aí cai para 40 aí você fala não, não vou vender pizza agora à noite vou fazer pizza vamos fazer pizza e começa a mudar o foco e a estratégia a todo momento é como um jogador de futebol que é zagueiro em um dia no outro dia que é ser atacante goleiro não existe isso você tem que planejar planejar o seu trade o modo e executar ele ponto ponto simples parece fácil de falar isso mas as pessoas mudam de estratégia a todo momento não mexa no seu stop não mexa no seu alvo não mexa na quantidade de papéis que você está fazendo não mexa é muito importante turma eu sei que pode parecer bobagem o que eu estou falando para vocês eu sei que pode parecer bobagem mas planejar e executar o seu trade da maneira como havia sido planejado previamente é muito importante eu sei que você deve estar falando assim pelo amor de Deus não me fala isso parece beabá é essencial eu lembrar isso para vocês as pessoas se esquecem disso a todo 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 momento outra coisa muito importante é o seguinte não mude eu vou enfatizar isso aqui para você não mude seu trade system isso ferra com o seu desempenho então você se propõe até um um risco dois para um certo você vai fazer uma operação risco dois para um mas aí você está lá com o seu amigo conversando ele fala meu tem uma forma de ganhar dinheiro que assim toda vez que bate no ajuste você vende um exemplo um exemplo hipotético aí você começa a operar o setup do seu amigo aí depois você está aqui escutando o modé modé não o modé falou sobre rompimento eu vou operar rompimento também mas eu escutei o Maurício o Maurício opera bandas de Bollinger também vou operar bandas cara você começa a ficar maluco você começa a sair parece uma metralhadora e dando tiro e operando 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 só boletando e nem entendendo porque acertou nem entendendo porque errou não funciona turma não vai dar certo ou você chega planeja o seu trade system define eu vou operar rompimento e eu vou operar IFR não importa tempo gráfico tal vou analisar este e este tempo gráfico estes e estes papéis ponto acabou segue isso num longo período de tempo simula valida funcionou está dando certo segue isso em dinheiro muita gente fala o seguinte para mim modé mas quando eu opero na conta simuladora é diferente na conta real na conta real tem a emoção tem isso não importa não tem diferença entre conta real e simuladora se você mantiver o seu trade system da mesma forma você vai operar e vai ter os mesmos resultados isso aqui que as pessoas fazem quando está no simulador ela fala o seguinte aqui não vale o dinheiro mesmo eu vou dar uma riscadinha eu vou fazer um trade aqui você caga tudo você caga o negócio isso todo desanda a rapadura aí não dá certo aí depois você reclama e quando você vai para a conta real você perde dinheiro porque se dá arriscadinha porque você viciou e estruturou o seu trade system em sua mente para ficar dando arriscadinhas não muda seu trade system foca nele foca nele cara pelo amor de deus é muito fácil isso e outra coisa é o seguinte as pessoas você chega lá e fala assim 20 de fevereiro de 2020 definiu o trade system 23 de fevereiro de 2020 5 gain 12 loss trade system não presta puta jura cara olha isso é muito comum acontecer isso é muito comum acontecer e é só você dar um google aí e ver qual que era o escritório do steve jobs do 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 walt disney de todo mundo do warren buff de todo mundo que começou do zuckenberg lá de do facebook dê uma olhada se os caras ficaram 3 dias e já definiram e faziam isso como se fosse a vida deles turma deixa eu falar uma coisa pra você o bolso de valor é um negócio muito sério é muito sério é muito complexo não ache que você fazendo aquele seu curso ou até mesmo vendo as minhas lives 30 lives tá lá na comunidade de tudo gastou lá 5 horas participou de 2 modéis dei 3 não agora eu sou um jedi e vou planejar um trade system perfeito o modélia me deu todas as ferramentas e eu vou executar e vou ganhar dinheiro e ponto ah não fiz isso 3 dias deu puta uma bosta a bolsa não serve pra mim cara você precisa de consistência tudo na vida se você começa a fazer um regime hoje você não vai perder quilos amanhã tem todo o metabolismo envolvido tem todo um processo envolvido você tem que ter essa consciência senão fica muito confuso é isso turma então vejo muita gente mudando o trade system e desistindo e achando que isso aqui não presta porque 3, 5, 10 dias isso vale pra um mês entendeu você tem que validar daí a função do simulador em fazer com que você economize grana porque você podia tradar isso com pouca grana mas você ia ficar queimando dinheiro não faz sentido agora se você planeja o seu trade executa ele não muda o seu trade system faz isso por um longo período de tempo com uma relação de risco 2 pra 1 tem como lugar dinheiro bicho desculpa não tem como me prova me mostra que você está fazendo isso está perdendo dinheiro que eu faço o que você quiser pra você não existe isso tá bom vamos falar do terceiro ponto o terceiro ponto é um ponto muito complexo e eu sei que que impacta demais impacta demais impacta demais a vida das pessoas que é isso aqui não ter controle emocional olha só e eu posso contar pra vocês quando eu comecei na bolsa de valores eu eu já falei isso uma vez aprendi com o meu ex-estagiário um amigão meu lá da Nextel a gente eu fui na casa dele a gente operava tudo eu entendi o conceito fiz um curso de final de semana não, vamos lá comecei a operar operava mais de um ano operava tinha estabilidade tinha um salário muito bom tinha um emprego muito bom hum e aí minha filha Lorena nasceu e eu tive toda aquela discussão com o meu ex-diretor o Marcelão que falou ó, volta eu perdi o emprego e eu voltei não estava 100% preparado pra viver de bolsa de valores e no impulso falei foda-se vou viver disso e deu uma barrigada no meu dinheiro meu dinheiro fazia assim deu uma barrigada eu consumi muito das minhas reservas até me direitar muitos novatos estão caindo no canto da sereia o que é isso? o cara ele abre o Instagram dele o Instagram ele tem um me fugiu a palavra ah meu Deus ele não é randômico ele tem um uma inteligência pra te mostrar aquilo assuntos de interesse de você então você está aqui seguindo o modelo vai te mostrar um outro analista um outro analista e mostra lá o cara com uma Ferrari mostra o cara ganhando dinheiro mostra o cara fazendo isso fazendo aquilo e o novato vai falar o seguinte ah vou eu vou operar na bolsa de valores não vou nem emocionalmente sai operando na bolsa de valores e é outro perde dinheiro porque você não entendeu o ponto um que é gerenciamento de risco você não entendeu o ponto dois que é mudar de estratégia toda hora porque o cara que faz isso ele começa a seguir qual da Empiricus qual da Eleven vem calda ai o que eu parta das corretoras aí não importa e vai dar errado e o pior sabe o que vai acontecer deixa eu te contar tem um experimento que foi feito e vem sendo feito na bolsa brasileira que macacos escolhem ações melhores do que seres humanos então tem um cara aí já na no Instagram ele ele sorteia cinco ações e concorre com as carteiras das corretoras ele está dando uma surra randomicamente ele ganha dos caras por quê? porque é boom market então o novatão entra na bolsa e fala assim pô ganhei 40% na Azul ganhei 50% na Priu eu estou voando sou um monstro nem sabe porque ele está fazendo isso até não é o Katex ele ganha dinheiro é uma merda de papo até na Oi os caras querem ganhar dinheiro apesar que na Oi mesmo no boom market é difícil ganhar dinheiro porque o papo é muito ruim horroroso esse papel odeio a Oi e eu sei que você está com fogo no rabo de comprar a Oi sei então assim não haja por impulso eu já gravei um vídeo no meu Instagram se você não me segue segue aqui o Instagram do Modé é muito legal e eu vou contar porque é legal o meu Instagram olha eu Instagram do Modé com Instagram olha o chapado aqui MF Modé eu contei uma história de Magalu lá em 2016 eu comprei 100 mil papéis de Magalu a 90 reais a Magalu sofreu já alguns desdobramentos mas paguei 90 reais e quando ela bateu 150 em 20 dias depois eu estava ganhando 60 mil reais novato falei caralho caralho 60 mil reais é muito dinheiro e aí em 3 dias caiu para 130 reais perdi 20 mil olha o que eu falei para você eu perdi eu não tinha nem ganho 60 eu estava ainda na operação e quando caiu 20 reais eu falei que eu perdi 20 mil e eu também não perdi como é que eu perco um negócio que eu não tenho é muito doido né cabeça e aí encerrei o trade e Magalu bateu 700 reais dividiram a ação para 30 foi para 120 dividiram foi para 30 e já está 60 eu teria 2 milhões e 800 mil reais atualmente se eu tivesse tido o mínimo de decência e conhecimento de bolsa de valores mas eu não tive o menor do controle emocional e isso me ensinou muito e aí eu fiz um outro trade depois depois desse trade de Magalu tem esse cara aqui que se chama Prio vou contar para você Prio né o pornográfico semanal vou tirar os desenhos não preciso nem tirar os desenhos mas vou tirar daqui só para você entender depois eu desenho de novo nas minhas aulas eu gosto de fazer as minhas aulas comprei a Prio aqui ó 2017 a 7 reais comprei ela aqui por aqui eu comprei e ela subiu 50% em 20 dias eu falei meu Deus do céu acertei na mosca estou rindo porque eu comprei 10 mil papéis aqui 70 mil reais e aí o papel caiu 30% aí eu falei meu Deus o que que eu estou fazendo com a minha vida eu vou errar igual Magalu de novo mas eu estudei o papel né eu falei não mas ó tendência de alta do papel o papel não perdeu nem a linha de tendência de alta dele nessa baixa vamos respeitar o trade Modé vamos respeitei o trade lá dos meus 7 reais quando chegou aqui em 200% em 25 reais eu fiz uma parcial e hoje eu tenho ainda 5 mil papéis a 47 reais ou seja eu coloquei 70 mil saquei mais de 100 mil e tenho mais de 200 mil na conta já então assim olha como é importante você ter controle emocional e saber o que você está fazendo na bolsa de valores a uma vida longa e próspera ela depende depende muito de controle emocional as pessoas se desesperam as pessoas tem uma característica seguinte você fala assim pego lá minha minha tabela e falo ó você só pode perder 200 reais por dia quando o cara perde 200 ele quer ganhar 400 para recuperar os 200 não esquece desliga o computador vai para a próxima mas ninguém está disposto a fazer isso ninguém está disposto a seguir o plano ninguém está disposto a seguir o plano e aí vocês acabam caindo 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 e aqui para te ajudar a ter controle emocional sabe o que mais te ajuda a ter controle emocional o que mais ajuda manter o seu trade system eu vou parecer bobo chato repetitivo chame como quiser mantenha seu trade system e seja feliz eu te garanto que você vai ser feliz se você mantiver seu trade system eu te garanto não há menor dúvida disso entendido? turma vocês estão gostando mandem seus comentários responderei todos os comentários posteriormente hoje à noite ou até mesmo aqui ao vivo eu acho que eu vou entrar ao vivo na live do Modé meu louco adoro bolsa de valores hoje domingão domingão vocês estão achando que não é domingo? dá para ver aqui pelo meu desktop olha o horário dá uma olhada aqui 23h02 15h35 domingo domingo esse cara que vivia de bolsa que eu vivia de bolsa já tá vivia de bolsa tinha uma grana legal um lifestyle legal fico muito com as minhas filhas que eu amo 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 ficar com elas passeio muito com elas hoje fomos no museu do catavento foi muito legal um passeio bacana almoçando por fora depois uma delícia tô aqui e você vai falar para mim que você não tem tempo eu sei que você deve tá falando ah mas eu não tenho tempo a gente encontra né o que mais a gente o que mais a gente acha é desculpa e o que menos a gente encontra é tempo é isso o quarto tópico que eu acho que é muito importante também vocês saberem do que a gente tá falando o quarto tópico é assim não respeitar o tempo de aprendizado o que que isso quer dizer não respeitar o tempo de aprendizado moderno e fala mas sobre isso eu te falo olha só vamos colocar na prática como é que funciona a vida real por aí você vai aprender a dirigir você já vai para bandeirantes 200 por hora e se acelerando você vai da autoescola você treina você dirige no seu bairro você dirige com alguém do seu lado e depois você vai pegando gosto por aquilo avião nem se fala você simula centenas de horas medicina seis anos estudando cozinha cozinhando cozinhando testando tudo nota que eu estou falando e é isso para a vida cara você que tem filho você já viu o aprendizado do seu filho aprendendo a andar aprendendo a falar como leva tempo como ele respeita os limites dele e vai devagarzinho a criança quando ela está aprendendo a andar primeiro ela engatinha quando ela anda ela põe a mãozinha na parede ela dá a mão para os pais e ela anda devagar aí depois ela começa a querer correr cai tenta correr de novo cai tenta correr de novo cai depois ela corre depois ela pula correndo depois ela corre de costas corre de olho fechado da pirueta mas ela tem o que? tempo aos poucos e o novato o novato infelizmente o novato não respeita opa o que aconteceu aqui? opa, vamos lá o novato não respeita o tempo de aprendizado ou seja você abre um negócio totalmente novo na sua vida totalmente novo na bolsa de valores a maioria das pessoas pensa o seguinte em 2018 a gente tinha 350 mil CPFs na bolsa 2019 600 mil CPFs não me engano 600 mil vamos pôr aqui o mil senão vocês vão falar aqui na bolsa e 2020 estou falando de janeiro né 1 milhão e 800 mil CPFs na bolsa e aí você pega esses caras aqui ó esse 1 milhão e 200 que tem menos de um ano de bolsa e acha que os caras já querem sair ganhando dinheiro cagando de ganhar dinheiro entendeu aí o que acontece eles ganham dinheiro no começo ou eles saem recomendação ou é o amigo ou é isso e aí o que acontece quando vem uma correção uma besteirinha né tipo essa aqui ó uma besteirinha né ó o índice de Bovespa do topo até hoje aqui 5% uma besteirinha olha o índice o índice diário tá quanto que é 6 mil pontos não é nada mas aí você já fica já assustadinho quando você vê que neste ano Itaú caiu 10% que Santander caiu 14% que a Vale caiu 6% e aí você olha e fala assim nossa senhora o que tá acontecendo que a Petrobras caiu 4% que a Ambev caiu 12% grandes empresas você sempre ouvi falar dessas empresas Itaú Bradesco Santander Ambev Petro vale todas derretendo caindo muito mudé Cielo 15% mudé o que aconteceu com a Bolsa como assim vai estudar vai entender o que que é Bull Market o que que é Bear Market por que que as ações caem por que que as ações sobe o que que são as ondas de Elliot que eu tanto falo pra vocês o que que é teoria de Down gráfico porque o gráfico ele não sobe linha reta você pode falar o melhor dos gráficos Magalu né que eu falei Magalu maravilhosa Magalu Magalu maravilhosa olha aqui Magalu em agosto ela caiu 15% em novembro ela caiu 12% recentemente ela caiu 11% aqui ó em maio de 2019 ela caiu 18% imagina se cada vez que ela cai todo investidor fugir e sair dela ó o Locacan Locacan que é um Locamérica papel maravilhoso também ó toda vez ó corrige 10 8 9 9 corrija aqui 15 mas se você pegar aqui de junho de 2018 até agora subiu 230% então estou te mostrando esses exemplos pra falar o seguinte você precisa entender o que que é a Bolsa se você não aprender se você não tiver aprendizado pra entender todo esse processo eu estou aqui desde metade do ano passado já estou na minha 29ª live falando sobre Bolsa de Valores e eu te garanto que eu não falei um terço do conteúdo que a gente tem pra apresentar um terço muitas pessoas na nossa comunidade desde o início eu comecei no lado de pequenininho falar ó os meus erros foram esses eu comprei no topo eu só segui recomendação eu não estudei eu não me preparei entendeu e aí o que acontece o novo ele não quer simular ninguém quer simular ninguém quer simular simular é chato modé simular é boboca simular não dá tesão não dá emoção ninguém quer respeitar o tamanho correto da mão o que isso quer dizer modé que loucura tamanho correto da mão operar papéis na quantidade que cabe no seu bolso gerenciamento de risco retorno ninguém quer fazer isso você nem sabe o que você está fazendo você nem sabe o que é a diferença entre uma compra e compra e stop e você já quer operar 10 contratos do índice você já quer operar 5 mil papéis de vale você não sabe e aí com o volume de alavancagem existente atualmente você também não deve estar sabendo o que é alavancagem é duro esse crédito especial esse limite que as corretoras dão de até 30 vezes o dinheiro que você tem na conta então você tem 30 mil reais você consegue operar 1 milhão de reais na conta na bolsa de valores 30 mil reais eu vou escrever aqui primeiro com 30k vou colocar aqui para vocês com 30k você consegue operar 1 milhão de reais de reais tá aí a cagada tá aí o porquê que eu já contei isso na minha comunidade eu conto aqui para você de um cara que era correntista lá do safra tinha 40 milhões na conta e amanheceu na segunda-feira com menos 3 milhões entendeu porque os papéis entraram em leilão tem gap nas aberturas entendeu é isso você já imaginou dá uma olhada aqui se você está alavancado e aí você pega lá vale pega vale você está comprado em vale aqui com tudo em 55 comprou aqui 55 nesse fechamento aqui do dia 23 de janeiro você comprou vale todo o seu dinheiro e aí ela caiu 10% em dois dias você tinha comprado 1 milhão já tem só 900 mil tem um cara que tinha 13 milhões de reais comprado nesse papel aqui mostrei isso lá no meu grupo aqui 13 milhões ele derreteu já 85% da fortuna dele dos 13 milhões ele tem acho que 2 com papel lixo hein papel lixo olha o volume aqui dessas barras aqui deu duas porradas ferrou a vida do cara nunca mais recupera e óbvio eu mostrei esses casos muita gente quando esse papel bateu aqui falou nós com uma queda de 70% eu vou comprar dos 70% já caiu mais 50% eu mostrei muitos exemplos muitos exemplos na mentoria dessa última quinta-feira de papéis que caíram muito e continuaram caindo Smiles foi um exemplo Cielo Domo HGTX e como outros papéis que caíram muito como JBS no Joesley Day Petrobras na greve dos caminhoneiros Grandene no balanço no ano passado e depois voltaram a subir e quem disse qual a diferença entre os dois papéis o gráfico o gráfico me mostrou o momento certo de fazer a compra o gráfico me mostrou o momento correto de entrar no papel o gráfico vai te mostrar isso só que aí o cara meninão não quer simular não quer entender aí depois ele vem pra mim e fala o seguinte ele fala assim isso é comum semana passada na quinta-feira a gente operou Petrobras se eu não me engano eu vou mostrar aqui pra vocês foi na quinta-feira acho que o balanço foi na quarta quinta-feira e sexta foi Vale isso quinta-feira deixa eu ver aqui isso foi quinta foi quinta-feira quinta-feira operamos Petrobras dá uma olhada aqui balanço de Petrobras saiu abriu subindo 1% subiu 1,5% falei vamos vender ela vendemos ela aqui na abertura olha o fechamento dela menos 3% como é que você sabia calma Vale abriu eu falei calma não vamos vender vamos esperar esperamos vendemos aqui ela nesse cumprimento aqui fizemos 1,5% como é que você sabe esse comportamento então por exemplo por que que Vale você não comprou e por que que Petro quando subiu toda essa análise gráfica leva tempo de aprendizado sabe quantos balanços eu já vi da Vale são 4 por ano eu já vi 4 vezes 6 24 entregas de balanço mesma coisa da Petrobras concorda que você vai concorda que você vai acostumando fora os balanços que eu vejo das outras empresas de mineração mundo afora as petroleiras mundo afora entendeu bancos bancos então eu vejo o balanço de Bradesco Itaú Santander Banco do Brasil Itaú P3SA3 BMG todos aí você vai criando o que? Trade System olha aqui eu criei o meu Trade System de balanço mas como é que eu criei isso aqui? com tempo de aprendizado o tempo de aprendizado me deu conhecimento e know-how para poder definir isso e hoje eu consigo operar os balanços de uma maneira tranquila e mais gerenciando risco quando eu fiz esse trade de Petrobras lá no meu Model Day Trade eu mostro para vocês se não me engano as marcações ainda estão no gráfico vamos ver juntos deixa eu ver se está aqui no meu gráfico olha aqui na abertura eu calculei se a gente vender agora a gente tem um stop de 1,5% vamos colocar o stop por aqui o stop é riscado? é mas por que que eu tenho esse stop? eu queria saber que tinha um top olha lá meu top eu já tinha até um gerenciamento para ter visto onde que era o meu stop estudo estudo dedicação fiz isso no dia anterior hoje à noite 10 da noite sabe onde eu vou estar? vou estar aqui no meu celular vendo investing.com vendo como é que vai essa abertura da China lógico com certeza amanhã eu vou beber S&P 500 vou acompanhar um pouco o gráfico vou curtir meu carnaval? vou vou descansar? vou mas eu vou acompanhar esse gráfico também para entender como é que está funcionando a bolsa se não quarta-feira abre eu falo quarta-feira meio dia eu ligo meu computador ai estou aqui que sono beleza acordei vamos lá e aí não hã? você acha que funciona assim a bolsa bicho? bolsa de valores não é isso bolsa de valores não é isso não é assim então aqui eu falei com vocês muito sobre não respeitar o tempo de aprendizado e por último último ensinamento importante isso não saber diversificar seus investimentos o que eu quero falar com isso? turma você tem lá uma grana você tem lá uma grana e patrimônio 2 milhões de reais patrimônio é muito tudo bem faz o percentual aí você vem e faz o seguinte bolsa de valores 50% aí a bolsa cai 10 você já caga e já fala meu vou ser desse negócio que não funciona não consegue nem dormir então esse desbalanceamento dos seus investimentos já te prejudica para te ajudar eu vou fazer aqui um rápido com você certo? para você entender então por exemplo eu colocaria em bolsa de valores 25% colocaria na renda fixa 50% colocaria 15% aqui e 10% aqui foi uma forma de balancear você não precisa seguir essa receita do bolo você não precisa mas eu te mostrei que aqui não estou exposto mas o que você não pode fazer o que eu vi outro dia a gente comentou e eu falei com a pessoa não é que eu estou falando está falando pelas costas não estou aqui para orientar e para tentar passar o máximo de conhecimento que eu tenho um dos nossos alunos tinha lá fiz fundos imobiliários 40% fundos de ações 30% e renda fixa 30% na visão dele ele falou eu não estou com bolsa mas ele estava com ativos vinculados a bolsa em até 70% de disposição e aí é óbvio que olha o que aconteceu você pega aqui no gráfico diário vou te mostrar o que aconteceu x cadê o x esse aqui esse fio aqui olha que muito bonito desde agosto uma bela alta aqui de 55% mas do 55% já teve uma queda aqui de 12 em 30 dias e o cara oh meu Deus eu não mostrei né porrinho alta de 55% e depois uma queda de 12 aqui nesse cenário o cara falou mas e aí vale a pena esse fundo imobiliário porque aí o fundo cai e aí as as ações também estão caindo então o fundo de ações também está caindo não pode não pode outro erro muito comum muito comum é a distribuição da carteira então o cara chega pra mim e fala o seguinte não modé seguinte vou vou investir modézinho vou investir presta atenção vou investir em bolso o seguinte montei uma carteira carteira de ações aí ele coloca assim BBDC4 YouTube Gafisa e Cirela você está em dois setores perigoso perigoso não faz sentido não faz sentido você precisa diversificar então você tem que colocar por exemplo uma BBDC4 aí você coloca uma Prio3 setor de petróleo uma Locacan 3 setor de locação de carros Marfrig setor alimentício você vai diversificando Fleury setor de saúde RADL você pegou o RADL não pega Fleury você entende a diferença disso? evita pegar empresas públicas é muito importante a gente diversificar turma se a gente não diversificar a nossa carteira e eu falo assim com o maior respeito do mundo um dos nossos alunos meu amigo tinha na sua carteira 68 papéis 7 7 do setor bancário 7 tinha BTG BID BEPAM e TUBE BRADESCO BBAS e SAMB e a gente conversou e eu esclareci muito eu tenho certeza que hoje essa pessoa está muito mais contente com a carteira dela reduzida enxuta muito mais fácil de você monitorar de você acompanhar muito mais fácil de você digerir o que você tem entendeu turma? olha só vamos recapitular porque eu sei que eu falei muita coisa foi um vídeo muito denso hoje mas é muito importante 5 maiores erros na bolsa de valores recapitula aqui comigo primeiro não ter gerenciamento de risco lembra o que é? relação de 2 para 1 conhecimento cálculo de stop não entrar numa operação que já andou muito porque você encurta o seu alvo e prolonga o seu stop mudar de estratégia a todo tempo turma mantenha seu trade system é muito importante você validar o seu trade system por 1, 2, 3, 6 meses simulando valide seu trade system o terceiro é não ter controle emocional muito importante lembra do seguinte lembra do caso da Magalu do Maudé lembra que se você não respeitar seu trade system a todo momento você vai estar com instabilidade emocional falando o medo de perder é duas vezes maior do que a vontade de ganhar lembra disso pensa o seguinte quando você perde um namorado você chora há dias quando você conquista o homem da sua vida ou a mulher da sua vida você fica feliz e acabou é isso você nem chora de amor quarto não respeitar o tempo ter aprendizado lembra como eu falei isso pilotar um avião fazer uma cirurgia o médico que operou a minha avó minha avó teve um problema no cérebro doutor Nápoli neurocirurgião começou a trabalhar com 42 anos de idade antes de tudo isso ele estava só no tempo de aprendizado dele tá bom você quase 20 anos estudando para poder pôr a mão na massa e por último não saber de ver se ficar seus investimentos e óbvio quando você fica alavancado na bolsa de valores o risco ele é potencialmente maior e você não aguenta você vai chorar você vai ficar triste não adianta não adianta não adianta adianta só assistir as lives do Modé no YouTube não Modé mas eu estou assistindo as suas lives umas vezes por semana eu te assisto e eu me sinto apto para operar tá errado tô falando tá errado não é só assistir as lives é praticar porém prática executar não é porque eu vejo um vídeo no YouTube de uma hora de como fazer exercício físico que se eu não fizer eu não vou emagrecer eu só tô aprendendo como fazer mas eu tenho que fazer executar é essencial isso turma tudo bem? olha só eu não vou me estender mais neste carnaval eu sei que você deve ter descansado deve ter pulado deve ter curtido brincado bebido um pouco comido feito tudo o recado que eu posso te falar é pensa nas 100 horas ao vivo que eu tô de janeiro em fevereiro pensa que na próxima semana na comunidade a gente vai ter a Modé da E-Trade na segunda-feira e mentoria na quinta-feira muito muito material muita informação muito estudo nessa sexta-feira agora que passou você que não me segue aqui costumeiramente a gente operou ao vivo no YouTube liberado pra todo mundo mostrei como é que foi a abertura da Vale fizemos um trade Marfrig trade no índice foi muito legal então não deixa de seguir as redes sociais do Modézinho arroba MF Modé no Instagram o YouTube Fernando Modé esse que vos fala é muito interessante a gente vai ter muitas novidades aqui nas redes sociais pra fazer com que você consiga ser um cara vencedor uma mulher vencedora temos muitas meninas hein as meninas daquele número de investidores 1 milhão e 800 25% são mulheres vão mulherada preciso de vocês cadê vamos investir por favor então eu conto com vocês nesta jornada que é contínua contínua o que eu mais faço é estudar o que eu mais faço é me dedicar pra ser sempre melhor e sempre fazer isso pra vocês espero que vocês tenham curtido essa live foi muito bom fazer isso com vocês esse vídeo e eu te vejo aqui no Instagram na próxima quarta-feira fazer a live do Instagram quarta-feira sobre o mercado abertura de mercado vamos fazer uma retrospectiva de como foi segunda e terça como foi a nossa segunda-feira a nossa terça-feira no mercado americano as nossas ADRs tudo eu vou te explicar bonitinho coronavírus o que você quiser falar tá bom um beijo um abraço e até mais tarde segunda e terça-feira o que você quer o que você quer a nossa terça-feira ou a nossa terça-feira Obrigado.